Fala galerinha, aqui quem fala é o Peterzão, já vou logo adiantando que eu nunca fiz um vídeo, nada, na vida, mas hoje eu tô aqui pra tentar dar uma adiantadinha na matéria de química, pra gente conseguir acompanhar e dar tempo de dar aquela estudada até o final do vestibular. Então eu vou colocar algumas coisinhas aqui no nosso canal do YouTube pra gente conseguir seguir com a matéria, beleza? E na aulinha de hoje a gente vai ver o negócio que eu já tinha comentado que era a tal das fórmulas químicas, beleza? Como que eu vou fazer isso pra vocês? Eu montei uma apresentaçãozinha de slide e eu vou apresentar ela aí na tela pra gente conseguir acompanhar as explicações, beleza? Vamos começar. Calma aí, deixa eu lembrar como é que eu faço isso. Vamos compartilhar a tela. Bora lá. Ela tá compartilhando, eu espero. E vai ficar com a minha carinha ali no canto. Esse daqui é o slidezinho que eu montei, que é a tal da determinação de fórmulas. Mas antes da gente começar a trabalhar com essa parada aí, a gente precisa entender o que são as fórmulas químicas, certo? E as nossas fórmulas químicas são maneiras de representar as moléculas que a gente tem. Como assim? Vamos lá, galerinha. Quando eu comentei em sala de aula, eu perguntei pra vocês. Quando a gente fala de água e pensa na química, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é essa tal da H2O que tá aqui no cantinho, certo? E o que é H2O? H2O é uma maneira de representar a água nas nossas equações químicas, certo? Vamos continuar a partir daí. A gente tem três tipozinhos de fórmulas químicas que a gente vai trabalhar, beleza? E que a gente não pode esquecer. A fórmula molecular, que é essa daqui, a fórmula mínima e a fórmula percentual. E a gente vai falar de cada uma delas explicadinho daqui a pouco, beleza? A primeira delas que a gente vai trabalhar é a fórmula molecular, que é a que a gente mais usa e a que vocês mais estão acostumados, beleza? E o que ela traz pra gente? Ela vai mostrar precisamente o número de átomos presente em cada molécula. Ou seja, você vai bater o olhinho nela e você vai saber o que tem lá dentro. A quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio e do que mais estiver lá. Vamos botar uns exemplos para a gente conseguir acompanhar isso daí? Bora lá. O primeiro exemplo que eu trouxe foi o da água, que eu comentei lá em cima. Então, na nossa primeira slide, o H2O que aparece é a nossa fórmula molecular, beleza? E se a gente olha para esse H2O aqui, o que a gente vai ter? Por causa desse doizinho, a gente sabe que estão presentes dois hidrogênios, certo? Dois Hs e um oxigênio, beleza? No gás carbônico, o que a gente tem aqui? Olha bem aqui embaixo. A gente vai ter um carbono, certo? Porque não tem nenhum numerozinho depois do C. E dois oxigênios, porque tem um 2 na frente do O. Certinho? Bora para o próximo. Agora a gente vai pegar a glicose. Que parada que é essa glicose, galerinha? Vocês veem bastante isso na biologia e é muito importante porque é o que dá energia para a gente na hora da respiração. Se a gente olhar para a nossa fórmula de glicose, vai ser C6H12O6. O que essa parada quer dizer? Quer dizer que sempre quando a gente tiver uma glicose, a gente vai ter 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. É isso que representa esse 6, esse 12 e esse outro 6 aí. E agora eu vou colocar também um outro cara que aparece muito, que é o tal do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O que essa formulinha traz para a gente? Fala que tem 2 hidrogênios, 1 enxofre, que é aquele tal do S lá, que não aparece tanto, e 4 oxigênios. Então lembra, galera, sempre quando a gente for ver fórmula molecular, o que a gente vai ter? A gente vai ter o número de átomos que tem naquela molécula, sempre. Beleza? Bora continuar? O próximo carinha que a gente vai ver é a tal da fórmula mínima ou fórmula empírica. O que isso quer dizer? Ele é meio que uma fórmula simplificada da fórmula molecular. Ih, caralho, professor. Estou entendendo porra nenhuma o que você está falando. Como é que é isso daí? Calma, vamos explicar. Ele vai mostrar para a gente a proporção dos átomos que a gente vai ter aí. Beleza? Como assim proporção, professor? Não estou entendendo direito. Como é que você vai me explicar isso daí? Calma, vamos para o exemplo. Está aqui, o exemplo 1 que eu trouxe foi o da glicose, que a gente comentou lá em cima. O que é a glicose? A fórmula molecular dela é C6H12O6. Certo? E o que eu falei? Que era uma fórmula simplificada. Ih, caralho, o que eu vou fazer agora? Olha o que eu coloquei aqui embaixo. Dividido por 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai tentar simplificar esses numerozinhos. Beleza? O 6, o 12 e o 6. Pelo maior número que a gente consegue dividir eles. Por que a gente vai fazer isso aí? Porque assim a gente vai ter uma proporção dos átomos que estão ali dentro. Se eu dividir por 6, você percebe que eu consigo dividir todos os números que tem aqui embaixo por 6. Certo? E o que eu vou descobrir com isso? Que a cada um átomo de carbono, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, é isso que a fórmula mínima vai trazer para a gente. Que a proporção dos átomos a cada um de carbono, eu vou ter dois de hidrogênio e um de oxigênio. Beleza? Vamos continuar. O exemplo 2 é o da água oxigenada. Que para quem não conhece aí, é aquele tal do H2O2. Dá uma olhadinha para ele aqui. Como é que a gente vai tentar trazer a fórmula mínima desse cara? Qual que é o número que a gente consegue dividir esses caras aqui? O maior número que a gente tem. Esses dois aqui embaixo. É pelo próprio 2. Certo? Então, a gente vai ter que a cada um átomo de hidrogênio, eu vou ter um átomo de oxigênio. Beleza? É isso que traz a fórmula mínima para a gente. Mas eu queria que vocês tivessem um pouquinho de atenção. Por quê? Algumas moléculas já são apresentadas na sua fórmula mínima. Um exemplo aí é a água mesmo, o H2O. Que é a fórmula molecular que não pode ser simplificada. Como assim? A gente tem um oxigênio e dois hidrogênios. Certo? Dá para dividir aí... ...a molécula de um átomo de oxigênio. Certo? Então, o que que acontece? Já que não dá para dividir por nada, esse carinha aqui, ele já está apresentado na sua fórmula mínima. Beleza? Então, a fórmula mínima e a fórmula molecular do H2O, da água, quer dizer, é o H2O. Beleza? E agora, a gente vai para o último, mas para o mais complicadinho. Bora lá. A gente vai para a fórmula percentual ou fórmula centesimal. E o que que esse carinha dá para a gente? Bora lá? Aqui a gente está falando que ele apresenta uma porcentagem em massa de cada átomo. Beleza? Dentro de uma molécula. E para encontrar, a gente precisa lembrar das massas dos nossos átomos. O que que isso está falando para a gente? Que quando a gente olhar para a nossa molécula, quando a gente olhar para essa fórmula da nossa molécula, a gente vai saber qual que é a porcentagem de hidrogênio que tem ali dentro, qual que é a porcentagem de oxigênio que tem ali dentro, ou qual que é a porcentagem de algum outro átomo que a gente tem ali dentro. E como que a gente faz isso? Através da massa. A gente vai descobrir essa porcentagem em massa dos nossos átomos. Belezinha? Então, a gente vai ter que lembrar de como faz porcentagem. Bora lá. A primeira parte de tudo quando a gente vai fazer a fórmula percentual é achar a massa total da nossa molécula, para a gente poder ter um padrão para comparar. Beleza? Dá uma olhadinha aqui. A massa de H é 1 e a massa de O é 16. Certo? E o nosso exemplo 1 a gente vai fazer de H2O. Como a gente tem 2 hidrogênios, vai ser 2 vezes esse 1 aqui, mais 1 oxigênio que é 16. Então, a nossa massa total vai ser 18U, que é a unidade de massa atômica. Beleza? Bora continuar. Porcentagem de hidrogênio. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai descobrir quanto 2 representa de 18. Então, vai ter aqui 2 dividido por 18, vezes 100%. Nisso aí, a gente vai tirar, quem quiser fazer as continhas em casa para conferir, 11%. Belezinha? Com o oxigênio, a gente poderia fazer a mesma coisa. Mas é mais fácil só subtrair. Por quê? A gente só tem dois tipos de átomo. Um é 11%, o outro vai ser 100% menos 11%, certo? Então, a gente vai ter 89%. E como que a gente vai representar esse cara aí? Olha ali embaixo. Espera só um minutinho, que eu não sei tirar isso aqui. H11O89. Beleza? É isso que esse cara está representando aí para a gente. Bora continuar. O próximo exemplo que eu trouxe é um exemplo um pouquinho mais complicado. A gente vai falar agora da glicose, que tem a fórmula C6H12O6. As massas dos átomos é H1U, O16U e C12U. E agora a gente vai ter que fazer o cálculo da massa total dessa parada. Que qual que vai ser? 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Isso vai dar um total de 180 unidades de massa átomo. Estão compreendendo? Bora lá. Vamos calcular a porcentagem de C primeiro. E como que a gente faz a porcentagem? Descobre quanto que 72, que é 6 vezes 12, vale de 180. Depois a gente vai multiplicar isso aí por 100. Beleza? Que vai dar 40%. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o H. A massa de todos os Hs aí dentro é 12. Então a gente vai descobrir quanto 12 vale de 180. E depois vai multiplicar por 100, que vai dar 6,67%. E por último a gente vai descobrir a porcentagem do O, que é 100% menos o 40% que vem do C, menos o 6,67% que vem do H. Com isso a gente vai ter que a porcentagem de oxigênio é 53,33%. Estão acompanhando? E com isso a gente conclui com a fórmula percentualzinha aí. C, 40, H, 67 e O, 53,33. Galerinha, tem mais um jeito para a gente trabalhar. Que é resolver isso tudo por regra de 3. Porque às vezes a porcentagem o pessoal olha e acha um pouquinho mais complicado. Você olha e você fica, caraca, como é que eu faço porcentagem? Vamos explicar por um jeito mais fácil. Vamos para a nossa regrinha de 3. Com a regra de 3, eu não sei se vocês estão lembrados. A gente vai precisar da massa total de qualquer jeito. Porque a regra de 3 é uma comparação e a massa total vai ser o nosso padrão de comparação. Beleza? Como que a gente vai achar a porcentagem de massa do H? 100% vai ser equivalente a 18U. Interrogação 1% vai ser equivalente a 2U. E depois a gente faz a multiplicação em cruz. Dá uma olhada nas setinhas. Vai ficar 100 vezes 2 é igual a 18 vezes o nosso pontinho de interrogação. Agora a gente vai acabar as contas. 100 vezes 2, que estava de um lado, dividido por 18, vai ser igual ao nosso ponto de interrogação. 200 dividido por 18 vai ser igual ao nosso ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação vai ser equivalente a 11%. Confere com o que a gente achou lá no nosso primeiro exercício. No nosso primeiro exemplo. Certo? Da porcentagem do H2O. Vamos para o próximo aí. Agora a gente precisa achar a porcentagem de O, que é 100% menos 11%, que vai dar igual a 89%. Assim a gente acha a fórmula do H2O de novo, só que por regra de 3, que vai ser igual a H11% e O89%. Confirmando assim o exemplo que a gente tinha do primeiro. Belezinha? Galera, por hoje é só. Tranquilo? Todo mundo, eu quero que vocês lembrem de se cuidar. Beleza? E daqui a pouquinho eu posto outro vídeo para a gente continuar a nossa matéria. Fechou? Quero ver todo mundo bem quando as nossas aulas montarem. E até a próxima, galerinha.